Audiência pública sobre saúde, Mês da Mulher e muito mais. Eu sou a Camila Marinho e começa agora seu resumo diário de notícias da Câmara. Nesta terça-feira, tradicional sessão cívica de culto aos símbolos nacionais, homenageou o Dia Internacional das Mulheres. A solenidade deu início ao mês de comemorações e reflexões aqui na Câmara. Durante todo o mês de março, você encontra na programação da Rede Câmara e também na agenda da casa, conteúdos e eventos especiais sobre o dia 8 de março. Acompanhe e fique ligado em nossas redes sociais. Na convocada para amanhã, 8 de março, a partir de 1h30 da tarde, uma audiência pública que vai debater diversos projetos de lei voltados à saúde da mulher e dos recém-nascidos. Aqui em nosso portal, você confere a lista completa dos projetos que serão discutidos. No portal, você também pode encontrar o link e preenchê-lo para participar da audiência basta acessar sãopaulo.sp.leg.br barra audiências públicas. No plenário, vereadoras e vereadores usaram a tribuna para discursar sobre temas importantes da cidade. Entre eles, o projeto do Executivo que pretende aumentar a multa sobre descarte irregular de resíduos no sistema fluvial. As detalhes sobre o discurso e sobre o projeto, você encontra na matéria do Marco Calejo no portal da Câmara. Fique de olho em tudo o que acontece no Parlamento Municipal pela Rede Câmara São Paulo, na TV, no YouTube, no portal e em nossas redes sociais. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Até mais. Tchau. Tchau.